Fala galera, mais um dia junto e eu sempre fui adepto a filosofia que não existe uma fórmula pra gente ter sucesso Sucesso não é uma equação lógica, é um conjunto de insights, mentalidades, atitudes, ações, habilidades Só que esses dias eu fui, né, se eu tivesse que colocar num papel o que que influencia nos nossos resultados Eu consegui chegar numa equação e até vi recentemente também num livro falando um pouco mais sobre isso E eu queria compartilhar com você, tá, ó, vê se você consegue enxergar, deixa eu colocar aqui de lado Olha qual que é a equação que eu acredito que influencia muito no seu resultado, tá, pelo menos na minha carreira, dentro da minha jornada Influenciou muito cada aspecto, vamos ver se você vai enxergar, vou colocar aqui de lado, tá A paixão somado com as habilidades elevada ao tamanho da sua crença vezes o seu poder de ação Vezes a sua associação, ou seja, as pessoas que estão à sua volta vão influenciar muito nos seus resultados Vou repetir, pra mim influencia demais tudo isso daqui, tá, de novo, pra mim o que eu achei é uma verdade Vou colocar aqui de lado por causa que o reflexo tá grande A sua paixão mais as suas habilidades que você vai desenvolver elevado ao tamanho da sua crença Vezes a sua ação, vezes a sua associação, ou seja, as pessoas que estão ao seu redor vai determinar o tamanho do seu resultado Claro que quando você entra nisso, aí você tem um monte de variáveis, só que demais Primeiro, eu vou pegar o P de paixão Cara, é fundamental você ser extremamente apaixonado pelo que você está fazendo Senão, senão a paixão não há entrega, não há devoção naquilo que você faz Então a paixão, ela determina muito a sua entrega E dentro do empreendedorismo, por exemplo, dentro da minha indústria do network marketing Eu só tive um resultado absurdo, porque é uma paixão muito grande Pelo empreendedorismo, pelo modelo de negócio, enfim Você tem que ter paixão pelo que você faz Mas combinado as habilidades, não adianta você ter paixão e não ter competência Não adianta você ter paixão e a parte prática não ser execução Porque ideia por ideia, ela morre O que manda é execução, até gravei um vídeo sobre isso Elevado ao tamanho da sua crença Aqui eu quero entrar num ponto muito decisivo Crença não tem nada a ver com credo E sim acreditar naquilo que você está fazendo Porque não adianta nada você ser extremamente apaixonado pelo que você está fazendo Você desenvolver todas as habilidades e competências necessárias Só que não ter a crença, por exemplo, que você é capaz Então não adianta, porque na adversidade você vai parar Isso multiplicado pela ação que você coloca Porque habilidade é uma coisa, ação é outra Habilidade é uma coisa, execução é outra Tem gente que tem muita... tem uma habilidade muito grande em alguma coisa Só que peca na execução, tá? Então, vezes a execução, vezes a sua associação A associação, aí eu digo as pessoas que estão à sua volta, né? Não sei se você conhece a lei da associação Você se torna a média das pessoas que você mais convive A palavra admirar significa mirar à distância Então quem você admira? Então é muito importante você ter ótimas referências Quem é as pessoas que você está relacionando? Se eu fosse fazer um raio-x de você, eu não precisaria nem conversar com você Pela lei da associação, ela diz É só você me apresentar as cinco pessoas que você mais gasta o seu tempo E eu vou fazer um raio-x, por exemplo, do que como você pensa sobre dinheiro Sobre negócios, sobre vida, sobre qualquer coisa Sobre polícia, sobre religião, qualquer coisa Você é a soma das cinco pessoas mais próximas a você Então, recapitulando, pra mim, uma equação que determina os nossos resultados Paixão mais habilidade elevado ao tamanho da sua crença Vezes a ação, vezes a sua associação Vai determinar no tamanho dos seus resultados Então é algo muito... fica muito visível Coisas que são fundamentais pra gente ter uma alta performance E um resultado tremendo Eu espero que tenha feito sentido pra você E que você leve essa filosofia Não como uma equação lógica Mas como princípios que são fundamentais Pra você ter um sucesso significativo Em relação àquilo que você está fazendo Espero que tenha ajudado Lembrando que amanhã estamos juntos em mais um vídeo E no final desses 100 dias faremos um evento Exclusivo no dia 20 de agosto Pra todo mundo que vem participando dos 100 dias de evolução Você que tá ouvindo pelo podcast É só ir no meu site, caiocorneiro.com Ou você que tá pelo Facebook e YouTube Deve ter algum link por aqui, tá bom? Então até amanhã em mais um vídeo Abraço a todos! Abraço a todos!